Fala meus furados marinheiros, como vocês estão? Tranquilo? Eu sou o Daniel e bora pra mais um vídeo on Pistras Recruits, galera Bom, tá aí a lista de top coliseus do global de Japão, já teve a de Clash fixo e a de High Boss Ainda vai sair a de FN, beleza? Então fica ligado aí no canal Bora começar ali pelos top ali, o Enel, velho, o Enel é muito bom, tem um ataquezinho legal de capitão, dá um SVzinho De sub ele é ótimo, ele troca a própria orb para a estrugente, reduz ataque down, reduz chain multiplicador, reduz paralisia por 5 turnos E se o capitão for driven, adiciona 7x ao chain multiplicador, muito bom O Colokid, mano, digamos que é o melhor coliseu do jogo, mano, ele dá 5 de dano dex a todos os inimigos, um daninho ali Reduz o especial de cooldown de striker e shots por 2 turnos Se o capitão for striker ou shotter, ele dá 350 vezes o ataque dele a todos os inimigos por 2 turnos, por 2 fins de turno, mano Ele dá muito forte, ele é muito forte com um lucid capitão, beleza? Ou qualquer shotter O Lucy ali, velho, ele dá um cutzinho, passa barreira, ignora barreira, troca a orb de estrugente, lex e quick Não troca de block, mas ajuda bastante O NEC é bem roubado, que ele dá um daninho, passa barreira, ignora habilidade E se o inimigo tiver debuff contra delay Ele, no momento que ativa o especial, ele bursa ataques de strikers 1.75 E troca todas as orbs, até de block, pra matching orbs, beleza? O Neptune não precisa nem falar, mano, um dos melhores personagens também Da XP de capitão, se cura, bursa todos os carinhas, diminui resilence, diminui despair, tira attackdown por 5 turnos Quebra a defesa do inimigo, amplifica a orb pra celebrar o powerhouse e faz muita coisa O Oven, ele tira basicamente orbs, estrugente, dex, quick e intip e sai E dá uma porradona com essas orbs Quanto mais orbs tem, mais dano dá porrada E faz virar matching orbs o resto, beleza? E sem contar, se o inimigo tiver produção de delay No próximo turno, ele vai amplificar por 1.75 por um turno, beleza? O Pedro aí é um ótimo coliseu, galera, ele tira 95% da vida da Krill, meio Merz aí Dá um daninho, ignora barreira, passa barreira esse daninho E bursa o color affinity de celebrar o 1.75, mano, por 2 turnos É um ótimo free to play aí E pra finalizar, o Tamago, mano O Tamago é bem interessante, dá dano do caramba no especial, dá um daninho legal Passa barreira Se o seu capitão tiver com orbs empty, ele vai dar matching orbs E se ele tiver com orbs RCV ou TND, ele vai dar additional damage 45 vezes o ataque dele Por 2 turnos Ele vai trocar o RCV por TND em matching orbs Ele basicamente solta 2 especial, galera É meio confuso de falar, mas ele vai soltar 2 especial de uma vez, beleza? Bom, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixe seu like, falou, é nóis!